Atuando nas áreas de segurança, limpeza e conservação, o Grupo Perfect provém soluções cada vez mais inovadoras na prestação de serviços. Com o Grupo Perfect, você conta com uma empresa íntegra, que acompanha todas as questões legais referentes às contratações, trazendo até você os profissionais mais qualificados. Nossas equipes são devidamente monitoradas por supervisão especializada. Acesse o nosso site e agende uma visita. O Grupo Perfect tem a solução para você. Acesse o nosso site e agende uma visita. Pra você que gosta de esportes radicais, gosta de se aventurar, vem aqui pra Praia Mansa em Punta da Leste, que você pode alugar um jet ski. Dá uma voltinha. Agora é a minha vez e você vai acompanhar tudinho aqui no Quirate da TV. Vem comigo. Galera, muito da hora, vale muito a pena desse passeio. E é muito rápido, cara. Parece que tá voando, assim, sobre as águas. Isso é da hora. Vem pra cá. Galera, agora a gente tá aqui na ponte ondulada, que tem o nome de ponte Leonel Vieira, que foi seu engenheiro que a fez. Que não chega a ser um ponto turístico da cidade, mas vamos combinar que é muito divertido passar por ela. A ponte tem cerca de três ondulações e dá um friozinho na barriga com certeza quando você passa com o carro. Então, confere aí. Então, galera do Quirate da TV, vocês estão prontos para andar na ponte junto com a gente. Então vai, o motorista tá com você. Segura, segura aí, cara, segura. Gente, dá um friozinho enorme na barriga, vale muito a pena passar aqui. Passou por Punta da Leste, não esquece de passar aqui, porque mesmo não sendo um ponto turístico, é muito legal. É um parque de diversão na ponte. Agora estamos em Biquíni Beach, a praia da moda aqui do verão de Punta da Leste. E além de ser uma das praias mais conhecidas da cidade, no verão isso aqui fica lotado de gente. Além de ter DJs pela praia, drink de tudo um pouco. Essa praia também é conhecida por esse calçadão maravilhoso. E as pessoas vêm assim no finalzinho de tarde para dar aquela relaxada e aquela passeadinha. Então vamos conferir? E as pessoas vêm assim no finalzinho. Música Agora estamos no bairro Beverly Hills, reconhecido por diversas mansões e casas de verão de famosos. Uma curiosidade é que a maior casa de Punta da Leste está nesse bairro, que é a casa de um brasileiro, empresário, Alexandre Grandene, que é dono dos calçados Grandene e também do calçado Melissa. E essa casa ocupa um quarteirão inteiro, assim como todas as mansões desse bairro. Uma curiosidade é que as casas são identificadas por nomes próprios. Ou seja, o quarteiro nem precisa ser bom de matemática para lidar com o SEB. Estamos em frente ao farol de Punta da Leste, construído em 1860 por Thomas Libarena. E um detalhe importante é que ele foi construído por terra de origem vulcânica, que é mais duro que cimento e preserva ele até os dias atuais. Outra característica do mesmo é que tem 45 metros de altura e 150 degraus. E galera, ele era utilizado para orientar as embarcações que vêm do Oceano Atlântico e do Rio da Prata. Dá uma conferida aqui, bonito! Fala galera do Knaip na TV! Hoje estamos aqui na Praia Mansa, diretamente de Punta da Leste. E o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma brincadeira diferente. A gente vai ver qual país é mais acolhedor. Eu vou sair pedindo abraços grátis, eu vou falar assim, abraços grátis, abraços grátis. E vamos ver se a galera vai me abraçar ou se eu vou levar fora do abraço. Então vem comigo! Eu estou dando abraços grátis. Posso? Não, né? Gente, eu acabei de tomar um fora de um abraço. Estou triste, estou arrumando nada. Vou pedir um abraço ali pra ele. Abraços grátis. Sim! Graças! Um abraço grátis. Onde estão? Argentina. Argentina, sim. Muito obrigada. Por quê? Brasil! Graças! Abraços grátis. Abraços grátis. Abraços grátis. Abraços grátis. Grátis. Abraços grátis. Abraços grátis. É grátis. É grátis. Onde estão? Com o vídeo. Agora tem que mandar um abraço para o Brasil. Um abraço grande para o Brasil. Um abraço grande para o Brasil! Um abraço para o Brasil! Um abraço para o Brasil! Abraços grátis de Brasília. Abraços grátis. Onde é? Argentina. Argentina, muitas gracias. A vosso Brasil. Gente, eu só estou ganhando e dando abraço em Argentina. Então eles estão ganhando por enquanto. Cadê os brasileiros aqui na praia para me dar abraço? Não tem. Os uruguaios não querem me dar abraço. E aí, produção, o que eu faço? Não sei, cara. Vamos continuar procurando? Continuar. Eu quero achar um brasileiro para dar um abraço para um brasileiro diretamente de Punta da Leste. Se eu não achar, eu vou ficar triste. Eu vou te dar um abraço. Vai ali naquele rapazinho. Olá. Eu estou dando abraços grátis. Pode? Onde é? Onde é? Eu quero imaginar. Pode mandar um beijo para o Brasil? Um beijo, Brasil. Gracias. Olá. Você é de onde? Eu sou muito bom de bola. Eu toquei para ela. Eu sou muito bom de bola. 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 Você está aqui agora com a Frederica. A Frederica tem que jogar pelota comigo. Primeiro abraço grátis. Gente, não sou muito bom nisso não, vou deixar para eles. Se não vai dando abraço grátis que é melhor. Obrigado. Obrigado. Eu estou dando abraços grátis. Ai, não. Me han dado tantos em vida. Imagina que tenho 78 anos. Poder os abraços de meu marido, de meus filhos e de meus nietos. Todos. Más... Obrigado. 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 Eu vou mudar de ideia, porque eu acabei de tomar um fora para o argentino que eu vou só dar abraço no filho, na mãe, na família, no neto. Abraços grátis do Brasil. Pode? Me gastou a xer. Me gastou a xer. Parabéns, em brasileiro. Parabéns para vocês. Cata, querida. Muitas felicidades. E o que? Muitos saios. Um bebo. Um abraço. Um abraço. Um abraço, Brasil. Um abraço para o Brasil. Um abraço para o Brasil. Obrigada. Onde estão? Aqui. Agora todos têm que mandar um beijo para o Brasil. Um beijo para o Brasil. Um beijo para o Brasil. Olá, Brasil. Obrigada, tigas. Buenas tardes. Obrigada. Agora têm que mandar uma mensagem para os brasileiros para vir para cá. Eu convido a todos os brasileiros que venham para a Punta do Leste. Está muito lindo. Vão curtir muito. Obrigada. Abraços grátis. Vou ficar triste. Agora não quero mais também, não. Estamos fazendo uma broma feliz. Não pode? Graças. Queria mesmo? Não queria. Não queria. Olá, amigo. Estou dando abraços grátis. Pode? Graças. Estou fazendo abraços grátis. Pode? Graças. Obrigada. Mano. É um bocado estirado que eu pego até o rumo aqui. Eu tenho uma bandeira do Brasil. Está dormindo. Brasil? 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 Amigo. Eu sou de Brasil. Eu quero saber como vender. O que está vendendo? Acá cerveza. Cerveza. Aguasalus. Refresco. Como eu vou ajudar? Você? Você grita comigo? Sim. Coca-Cola. Refresco. Aguasalus. Cerveza. Coca-Cola. Refresco. Aguasalus. Cerveza. Cerveza. Correcto. Não. Abraços. Grande. Chicas bonitas. Chicas bonitas, vai e lhe diz. Quero um abraço grande. Adios. Buenas tardes. Galera, tomei muito louco. Dei muito abraço, mas em disparada quem ganhou foi os argentinos. Que foram mais receptivos. E apesar dessa rixa que eles falam que existe entre o brasileiro e o argentino. Eu não senti nada disso. Eles foram os que mais me deram um abraço. Mais me receberam. E foi muito top. Agora a gente está aqui no Porto de Punta del Este. Em que a galera se reúne para saltar na água. Vocês vão ver a altura. Eu vou saltar também. E também para ver o pôr do som maravilhoso. Vamos conferir? Vamos. E a terceira... Com o marido do97 da água. E a tinta é um apenas mais importante. E pra era um gato. E a gente vai voar. E a gente vai voar. E a gente vai voar de um gato. Então vamos. O marido do nosso é um aqui. E o marido do nosso gato. ali de cima, que é muito alto. Sua nome? Nauel. Ivan. Como se sente pulando? Repetacular. Muita adrenalina. Tirar-se está bom. Sofreram dano? Sim. Continua sendo a mesma coisa. Então, agora os dois têm que fazer. Vamos? Sim. Son dos mila de espectadores. Escura! Música Atuando nas áreas de segurança, limpeza e conservação, o Grupo Perfect provém soluções cada vez mais inovadoras na prestação de serviços. Com o Grupo Perfect você conta com uma empresa íntegra que acompanha todas as questões legais referentes às contratações, trazendo até você os profissionais mais qualificados. Nossas equipes são devidamente monitoradas por supervisão especializada. Acesse o nosso site e agende uma visita. O Grupo Perfect tem a solução para você. Música Galera, agora a gente está aqui na Ovo Night Club, a melhor boate aqui de Punta da Leste. Estamos aqui com o gestor da casa que é brasileiro. E aí mano, tudo bom? Tudo bom, bem-vindos. E me conta um pouquinho dessa história, como é que é trabalhar nesse lugar maravilhoso? É, Punta é um paraíso mesmo. Eu fui convidado em 2014 para inaugurar ovo e fiquei dois anos depois só ajudando eles no verão, voltava para o Brasil e esse ano eles me convidaram para me mudar para Punta. Estou desde 27 de dezembro aí fazendo todas as festas do verão e tu vê que quem acha que Punta em março não tem gente, dá uma olhada que hoje a casa está cheia. Me explica um pouquinho como funciona a boate. A ovo ela abre na verdade todo o verão, todos os dias e durante, depois de março até dezembro, natal, abrimos todos os sábados. Final de semana que tem feriados no Brasil, tipo Páscoa, Tiradentes e feriados argentinos, a gente faz um final de semana, sexta, sábado e domingo às vezes. Música Agora estamos aqui com a pessoa que vai comandar tudo aí dentro hoje, o DJ residente da casa, seu nome é? Matias Carrém. Matias é de Punta daqui, daqui, daqui da Punta da Leste. Qual estilo de música toca? Mais que nada, música house. O que você acha das pessoas brasileiras quando vêm para cá? E pessoas muito divertidas, que gostam muito da festa, muita energia na pista. Galera diretamente aqui da Ovo Night Club, estamos com ela, seu nome é? Alfonsina. O que você gosta de fazer nas festas? Me gosta de tomar, bailar, um pouco de funk brasileiro, reggaetão. Então você tem que bailar agora, um funk brasileiro. MC Kevinho. Olha a explosão, quando ela bate a bunda no chão. Saludos para o Brasil. Agora as duas têm que bailar a música de MC Kevinho. Ah, sim, funk. Olha a explosão, quando ela bate a bunda no chão. Quando ela joga a bunda no chão, quando ela soa... Olha assim. Um abraço. Olá, garotas. Um becinho pra vocês. A todos. Um becinho pra vocês. Galera, diretamente aqui da mesa de DJ da Ovo, estamos aqui com ele, Nico. Olá, Nico. Olá, como estás? Um gusto, bem-vindo. Qual estilo de música você gosta de tocar? Aqui passamos muito house, passamos deep house, como Alok, por exemplo, e passamos música mais latina, reggaetão, funk. Você gosta de funk? Funky brasileiro, sim, sim, está muito de moda. MC Kevinho. Sim, MC Kevinho, G15, está muito de moda. Galera, quando eu falo que brasileiro está em todo lugar, até em Punta de Leste, eu estou aqui com esse casal, se apresentem. Luiz Felipe, tem 22 anos. Maiara, 20 anos hoje, né? Gente, é aniversário dela e eu fiquei sabendo que ele é jogador profissional de pôquer e deixou de jogar o torneio para comemorar o aniversário. Me conta a sua história, hein? Cara, foi difícil. Adoro jogar, óbvio, mas o aniversário dela eu tive que representar. O que você está achando de passar aniversário aqui em Punta de Leste, na Ovo? O que você está achando? Olha, eu estou amando, amando. Galera, diretamente aqui da Ovo, estamos com uma despedida de solteiro. Com meus amigos. Quando vai se casar? Quando? 21 horas. Mas hoje você tem que bailar muito, porque é uma despedida. Sim, muito. Como elas se chamam? Como todas se chamam? Federica, Soledad, Zomia, Florencia, Camila. Agora você tem que mandar um saludo para o Brasil. E você tem que invitar a todos os brasileiros para ir para o seu casamento. Bom, estão todos convidados para o meu casamento. Quando querem, vengan. É o 21 de abril. Uh! Galera, diretamente da Ovo, estamos aqui com elas. Nombres? Antonia. Isabela. Nicole. Isabela. Florencia. Todas são daqui? Sim. Punta de Leste. Sim. O que mais gostam de fazer em Ovo? Bailar. Bailar e tomar. Bailar. Tomar. Bailar. Conocem funk brasileiro? Funk brasileiro. Qual música conheces? É... Olá, explota. Então, MC Kevinho, todas querem bailar agora. Olha, explota. Quando ela bate... É a bunda... 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 Mano, o Kevin está estourado até aqui, mano. Vamos ver também. É a bunda... É a bunda... É a bunda... O que eles gostam de fazer em las bolichas? La coisa que mais gusta. Me gusta dançar, bailar. Conoces funk brasileño? Sabe dançar? Sabe dançar? Bailar. Então, você tem que bailar agora para a câmera. Conoces a música Olha a Explosão? Vou cantar e você baila. Olha a Explosão! Um beso grande para todo o Brasil. Um beso do Uruguai a Brasil. Galera, estamos aqui com os brasileiros. Olá, estou vindo. Jack. Brasileiro Lucas. Praia do Rosa. E vocês estão aqui há quanto tempo? Dando rolê. Cinco dias. Cinco dias. Somos de Praia do Rosa. Primeira vez que venha em Uruguai. Ah, tá. Você é brasileiro? Brasileiro. Olha. Não foi lá. Não foi lá. Olha. O cara já está aqui há tanto tempo que está misturando espanhol. Já faz seis dias que eu estou aqui. Eu estou na Praia do Rosa, de Garopaba, Brasil. E eu estou aqui no Uruguai faz seis dias e eu conheci os caras aqui que são satisfação pra caramba. E o que vocês estão mais gostando de fazer aqui na cidade? Cara, as praias aqui são muito boas, né? Porque lá no Rosa o surf é enorme e aqui tem umas praias muito legais. E as mulheres aqui também são bem gatas, meu. Estão gatas, estão gatas. Mas vamos combinar aqui. Vamos combinar aqui. A brasileira ainda é a melhor do mundo. Brasileira é melhor. Tem comparação. O Brasil é o melhor lugar do mundo, cara. Não tem comparação. Brasil é sem comparação, mano. Na moral. Eu posso, acho que, viajar a Califórnia, posso ir pro Chile, pra Argentina, pro Uruguai, mas o Brasil vai ter sempre o Brasil. Então vamos deixar um recado. Galera que não conhece Punta del Este tem que vir pra cá que é muito da hora. É da hora. Punta del Este é o melhor lugar do Uruguai. Punta del Este, Montevidéu, dos dois lugares é o melhor lugar. Demorou? Punta del Este é o melhor lugar do Uruguai. Jovem Braca, Jovem Braca. Gusta de funk, brasileiro. Gusta de funk. E aqui é bonito. Gusta, gusta de funk. Gusta de funk. Tinha que bailar, tinha que bailar. Ah, ok. Agora tem que mandar um beço, um beço ao Brasil. Um beço ao Brasil que meu irmão mora em... em Múzios. Graças. Galera, o programa de hoje vai chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados, semana que vem tem mais aqui na Band. E pra você que perdeu, acompanha lá no YouTube da VicNipe, Cnipe na TV. Também siga no Instagram da VicNipe. E é nesse estilo, com essa limusine maravilhosa, que a gente se despede de Punta del Este. E valeu galera, é nóis! Tchau, tchau. Atuando nas áreas de segurança, limpeza e conservação, o Grupo Perfect provém soluções cada vez mais inovadoras na prestação de serviços. Com o Grupo Perfect, você conta com uma empresa íntegra, que acompanha todas as questões legais referentes às contratações, trazendo até você os profissionais mais qualificados. Nossas equipes são devidamente monitoradas por supervisão especializada. Acesse o nosso site e agende uma visita. O Grupo Perfect tem a solução para você.